Olá, meus irmãos, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, nesse momento com Emmanuel. E a obra que eu escolhi hoje foi Caminho, Verdade e Vida, pelo espírito de Emmanuel Puxico Xavier. E eu vou trazer pra gente aqui o capítulo 23, cujo título é Padecer. E ele começa assim. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhe ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhe atendeu aos caprichos perniciosos. Afim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura conter e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do Espírito, do serviço evangélico, é partilhada as decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não tenhamos, pois, o que possamos, não tememos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é Pai magnífico e justo. Um Pai não distribui padecimento, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoada. Então, meus irmãos, o título de hoje é um título que sempre está em voga nas nossas vidas, que fala sobre o padecimento, fala sobre as dores. E a gente já tem conhecimento suficiente para entender que essas dores, elas fazem parte de todos que aqui estamos, nesse mundo de provas e expiações, e elas servem para burilar o nosso espírito. Afinal de contas, a nossa vida é uma grande escola e esses testes e essas provas, essas expiações fazem parte do cotidiano de todos que aqui se encontram. Não adianta a gente se revoltar, não adianta a gente se inconformar, não adianta querer o acontecimento de alguns fatos que não estejam intrinsecamente considerados em nossas vidas para a nossa evolução, porque a providência divina nos concede tudo para que a gente possa alcançar a tão almejada evolução espiritual. Então, a gente precisa se conscientizar de que esse sofrimento faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada evolutiva. E quando a gente tiver o merecimento e a gente tiver alcançado a aprovação de tudo pelo que passamos e chegarmos ao nosso mundo de regeneração, aí certamente teremos dias melhores, dias mais felizes. E realmente essas dores serão bem menores, mas enquanto estamos aqui, vamos continuar na nossa consciência de que essas dores fazem parte da nossa evolução, do nosso momento pelo qual aqui estamos. E busquemos minimizá-la, as dores elas chegam, mas só sofrem aquelas pessoas que não se conformam com a chegada delas. Não estão conscientes de que elas são necessárias para a nossa evolução. Então, vamos aceitar essas dores sem sofrer, vamos conquistar uma melhora, vamos realizar a nossa evolução, vamos aperfeiçoar essa nossa reforma íntima para que possamos ser merecedores de dias melhores. Muito obrigada, eu vou ficando por aqui. Quem gostou, dá um likezinho. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal do Prozebem no YouTube. Seja muito bem-vindo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.